Fala pessoal, rapaz do senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções e vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho pra você deixar um like aqui que nos ajuda muito compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você Mateus capítulo 8 Nós vamos continuar 8 E nós vamos ler agora do verso 9 até o verso 13 Diz assim E o centurião respondendo diz Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado mas diz somente uma palavra o meu criado Sarará Pois também eu sou homem sob autoridade tenho os soldados a minha ordens e digo a este vai e ele vai e ao outro vem e ele vem e ao meu criado faz isto e ele o faz E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam aos que o seguiam em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé Mas eu vos digo Muitos virão do oriente e do ocidente a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes Então disse Jesus ao centurião Vai e como crestes te seja feito e naquela mesma hora o seu criado Sarou Muito bem, podei sentar Muito obrigado Nós começamos na parte da manhã falando dessas duas palavras autoridade e submissão Isso aqui é muito importante pastores E nós estamos falando sobre as evidências de quem tem submissão A primeira é que eu falei Ele está interessado nos outros Qual o primeiro sinal de que um líder é submisso? É quando ele está interessado nos outros Qual é o segundo sinal de que ele é submisso? É quando ele não se acha digno Eu citei aqui 1 Coríntios 15,9 Paulo disse A mim o mínimo dos apóstolos Não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus Mas em terceiro lugar a outra evidência de quem vive em submissão essa parte eu não falei é reconhecer que há uma autoridade maior Há uma autoridade maior Queridos Deixa eu dizer uma coisa para os senhores Quantos municípios tem aqui que a convenção dirige? Aqui a convenção quantos municípios ela alcança? 230 Eu digo ao colegiado que se você frequenta a convenção você tem lá no Maranhão 216 municípios para pastorear Jackson Rousseau na teoria dos contratos escutem essa quem fez direito sabe disso O que que acontecia naquela época? Quem era mais forte vinha para uma uma propriedade menor do mais fraco e o mais forte tomava a propriedade do mais fraco Então veio a ideia da teoria do Estado Qual foi a ideia? Vamos criar uma força maior essa força maior vai ter uma autoridade sobre nós nós vamos pagar imposto mas nós vamos ter um Estado para defender aquele que é menor Então todos se juntaram o maior e o menor se juntaram e criaram aquilo que nós chamamos de Estado Vocês podem observar a bênção que é um Estado para nós o poder de polícia vem do Estado o poder da educação vem do Estado o poder da saúde ainda que fragmentária vem do Estado Vocês reclamam do Brasil? Nos Estados Unidos vá para lá e fique hospitalizado lá Tudo é pago e caríssimo Tudo vai para a tua conta Se você chegar bem aqui no Peru não tem aposentadoria como tem aqui no Brasil ainda que seja fraco aqui a nossa mas não tem não tem e tem outra coisa o Estado não ampara como nós somos aqui amparados então veja a importância de se ter um Estado digamos pastor com respeito seu nome pastor Manuel digamos que ele resolva sair da meu nome da convenção aqui semadamio ele resolve sair daqui e dizer eu vou abrir uma igreja ele abre uma igreja e um ministério mas esse ministério dele não tem autoridade nenhuma porque é só ele qual é a autoridade que ele tem por exemplo quando um pastor falha erra ou peca tem uma autoridade maior que é a convenção que entra para tratar daquele caso outra se tiver um problema com o pastor aqui do menor campo desta convenção a convenção a mesa diretora ela se mobiliza para ajudar você porque é uma autoridade maior defendendo um membro de uma instituição grandiosa então nunca pense em viver sem autoridade que não é bom e eu quero dizer para os senhores antes de nós entrarmos aqui no próprio texto que a autoridade não se cria sozinha a autoridade ela tem uma fonte externa quem criou o estado há um livro do naquele dicionário do Jeremias do Couto aliás Claudionor de Andrade quando você vai para o estado natural porque nós temos o direito natural o direito positivo no direito natural tudo é beleza mas o próprio Deus cria um estado de Israel para que eles tenham autoridade então nunca pense em viver sozinho que você não vai ter autoridade de nada o centurião ele disse assim o centurião disse assim eu também sou homem debaixo de autoridade tenho soldado as minhas ordens eu digo a este vai e ele vai eu digo a este vem e ele e eu digo a este faz isto e ele faz então veja bem autoridade não se cria sozinho autoridade ela tem uma fonte externa eu vou dar um exemplo aqui com todo respeito três pastores aqui rapidinho aqui pertinho de mim três é rapidinho três pastores aqui só um exemplo aqui para os senhores até para despertar para ficar bem gostoso pode subir aqui meus pastores muito bem isso fique bem aqui isso apareado assim mesmo pronto três líderes digamos que este aqui este aqui é um major vamos colocar um tenente este aqui é um cabo e este aqui é um soldado eu pergunto aqui aos senhores qual é o mais fraco desses daqui dos dois dos três qual é o mais fraquinho só quem tem boca bem forte quem é vamos lá para despertar o sono quem é o soldado mas este aqui digamos que é o comandante ainda tem um chefe de segurança do estado não tem mas se este soldado está lá no interiorzinho de Minas Gerais e um bandido matar o soldado o bandido está mexendo com quem é vamos lá ele está mexendo com quem com o estado então esse soldadinho que está lá que a gente não dá nada por ele ele representa quem o estado quando ele mexe com o estado mexe com o governo do estado o chefe de segurança mexe com o tenente mexe com o major e eles vão procurar saber quem matou o soldado olha para cá autoridade e submissão gera submissão esse aqui ele pode ser o major mas quem é que deu a estrutura para ele ser major hein eu quero que os senhores participem que eu vou falar uma coisa bem verdadeira aqui quem foi que deu autoridade para ele ser major vamos pastor só quem tem boca me ajude quem foi que deu diga bem forte o estado sabe por que eu estou dizendo isso aqui é porque as vezes você diz assim olha para cá uma convenção te pega do nada do zero e te coloca dentro de um sistema e tu cresce e amanhã tu se acha maior do que a convenção ou eu me acho maior do que a igreja vocês sabiam que tem esse problema olha vamos lá eu vou já mostrar fica aqui pastor por favor e eu vou já mostrar para tu na bíblia a primeira convenção que teve na bíblia qual foi? atos 15 vocês sabem que a igreja que sustentou o mundo todo daquela época qual foi a primeira igreja que sustentou o mundo todo daquela época? a igreja de Jerusalém a de Jerusalém olha para cá a igreja de Jerusalém ela vai ficar pobre por causa da perseguição entra a igreja de Antioquia que manda Paulo e manda Barnabé lá tinha cinco mestres não é isso? manda Paulo e Barnabé para o mundo agora olha para cá mas quando a igreja de Jerusalém fica pobre quem é que vai criar uma oferta para ajudar a igreja de Jerusalém? Paulo olha olha o que os pastores estão vendo quem é que cria a igreja uma oferta para ajudar a igreja de Jerusalém? e eu pergunto aos senhores o que que Paulo tinha a ver com Jerusalém? ele foi fruto da igreja de Jerusalém? não ele não foi fruto mas se vocês analisarem para Paulo ter o ministério dos gentios quem foi que deu autoridade para Paulo pregar para todo lado com autoridade boa quem foi que deu? pronto a igreja de meus pastores vamos ouvir isso não é isso? a igreja de Jerusalém legaliza Paulo e quando Paulo olha para os pastores da igreja de Jerusalém eu queria que um pastor para não dizer que é coisa da minha cabeça leia aí Gálatas 2.9 pode até gritar é lá no Maranhão tem uns pastores que gostam de gritar lendo a Bíblia para aí pastor e quando Tiago Cefas olha aí olha aí os pastores para aí para aí pastor olha a leitura esses três homens Paulo viu eles como o que? na igreja pronto pilar pilar coluna olha para cá pastores Paulo não foi com salienza para dizer quem me chamou foi Deus a revelação veio direto para mim porque só quem poderia evangelizar o pistoleiro Paulo era só Jesus ninguém conseguia evangelizar Paulo porque Paulo era cabra da peste Paulo ele tinha uma cultura que ninguém vencia ele quando Jesus apareceu para ele em Atos 9 ele até disse assim quem és? Jesus disse tia quieta sou eu Jesus eita glória a Deus a fera foi amassada e quando ela foi amassada ele disse assim o que é que eu faço? e Paulo se dirigiu para Jerusalém e disse eu fui lá e eu vi as colunas da igreja quem eram as colunas que ele chama? meu Deus quem glorifica Deus? então veja bem olha para cá para você entender como é interessante aqui não existe autoridade se criando ele só é major porque tem o que? um estado para botar ele como major eita quando o governador bota ele aí ele ele entra aqui com um monte de estrela agora eu vou fazer uma pergunta aqui para os senhores teve uma cidade do Maranhão que o cabra botou o nome para vereador e não ganhou e ele disse eu sou doido pelo uma cadeira eu quero é uma cadeira de vereador e não ganhou e ele pegou uma cadeira e foi botar lá na câmara e sentava na sessão de vereadores eu pergunto vale? por que que não vale? mas ele não está na sessão? ele não levou uma cadeira? então olha para cá se ele aqui pegar e fizer uma farda com um monte de estrela de major vale? ainda que a estrela seja mais brilhante vale? por que que não vale? porque não foi dado pela tem um bocado de pastor aí que ele mesmo se consagra ele mesmo se ora e olha para mim aqui tem muitos que estão tentando reinar mas o rei dono da obra não sabe quando Adonias sentou no trono aí o próprio Natan chegou e disse tu sabia que Adonias reina e tu não sabe? eita mas é ruim o cabo a reinar sem Deus te botar o Adonias estava reinando mas o pai não botou olha para cá como as coisas vêm de Deus aí o Davi já velho sem força para nada acabado aí ele disse Natan manda pegar minha jumenta ver aí pegou a jumenta ver e disse bota Salomão em cima da jumenta quando é de Deus irmão tu pode sentar em cima de um cachorro velho mas se for Deus que manda é assim ou não é? a jumenta velha que Davi estava velho e a jumenta dele já estava velha também bota para sentar na minha jumenta na hora que botá-lo Salomão em cima da jumenta aí tocaram a trombeta e disseram Salomão montou na jumenta do rei aí quando montou na jumenta todo mundo diz viva-o e a festona do Adonias quando deu fé escutar o que foi? teu pai mandou Salomão sentar na jumenta dele acabou a conversa se Deus mandar tu sentar na jumenta vai teu ministério tranquilo porque Deus quando manda pastores ele garante o teu sucesso na obra quem pode levantar as mãos e dar glória a Deus e eu acredito que cada um que está aqui que é pastor se tem certeza que Deus mandou sentar na jumenta esse aqui é major colocado pelo Estado mas esse aqui é também colocado pelo e esse aqui que é só um soldadinho é colocado por onde mas eu pergunto a autoridade deles vem de onde então nenhum deles é maior do que o outro pode ter uma patente no serviço maior mas o poder que delega a função deles é a mesma quem é? o Estado é o Estado agora olha pra cá e quem foi que te autorizou pra ser pastor? quem? a convenção e quem foi que botou essa convenção? quem botou essa convenção? Deus ela pode estar grande hoje mas os primeiros homens que começaram isso aqui tudo no espírito de humildade chorando e glorificando a Deus andando aqui a pé sem nada pra hoje eu e os senhores entrar nesse trabalhão bonito por isso que Jesus disse em João 4 tu tá entrando numa seara que tu não fez quase nada opa rapaz meu Deus do céu é assim ou não é? eita rapaz eu tô entrando eu cheguei no campo é por isso que eu não fobo eu tô dizendo aqui pra vocês eu não fobo eu cheguei no campo eu recebi com 36 áreas tem 102 áreas agora se eu fosse um pastor besta eu andava eu recebi o campo com 36 áreas mas sabe por que que eu tô com 106 com 102 porque o velhinho que me antecedeu andou o campo todinho de bicicleta e a pé eita glória a Deus aí a primeira coisa que eu faço é reformar o templo deixar tudo bonitão e botar minha foto de presidente e eu mando pegar a fotinha do velhinho e jogar no lixo tá certo? aí tu fica todo bonitão igrejona grande carro pra tu andar aí tu fica meu Deus Deus tem me abençoado eu duvido se tu teria coragem de começar como o velhinho começou dormindo em cemitério comendo manga porque o pessoal não aceitava ficar na cidade não era assim? comendo manga chegava na cidade do Maranhão aí o pessoal dizia não, não quero nenhum negócio de crente aqui não aí ele ia dormir no cemitério hoje tem obreiro aí que se não tiver hotel ele volta da convenção eu estou dizendo porque eu ando no Brasil todo eu já vi um dia um chegou e disse assim a irmã disse olha irmão a comida tem sal aí ele disse eu não posso comer sal irmão eu tenho pressão alta aí o pastor Estevão soube disse manda ele pra casa dele porque se ele quer botar a banca na casa do outro manda ele andar com a mulher dele e alugar uma casa pra ele ficar no período da convenção não tem aquela história do Lampião que ele chegou e a mulher botou a comida pra ele tinha muito sal e ele comeu aí um dos capangas dele disse ei senhora tá muito salgada aí ele pegou a peixeira e botou aqui traz dois quilos de sal aí pronto e aí ele pensou que ele ia dar pra mulher pra salgar aí o Lampião disse abre a boca aí o que é isso chefe abre a boca cabra velho aí ele empurrou dois quilos de sal e matou o homem só com sal se nem o chefe do bando foi botar a banca no sal aí um saldadinho um capanguinha dele tem gente que não tem noção das coisas não aí ele botou o sal até matar porque até um pastor eu vou falar isso daqui a pouco a fé com bom senso tem que ter uma ideia se o meu presidente tá eu só saio quando meu presidente manda vocês estão me vendo aqui eu pregar mas se o pastor Zé Welto chegasse aqui nosso presidente eu paro na mesma hora ele é Deus não mas é um homem que foi colocado é assim ou não é aí eu paro pois não meu pastor o meu presidente na hora que chega lá eu saio da minha cadeira lá da igreja meu pastor sente aí ele diz não pastor Zé sente aí que o senhor é o pastor aí pronto mas tudo pastor Zé vem aqui pastor Zé eu estou precisando do senhor aqui nunca queira que o teu sol brilhe maior do que na frente de quem é maior do que tu na China tinha um imperador que ele gostava de fazer festa mas tinha um chefe que trabalhava com ele que fazia festa maior do que o imperador aí o imperador disse esse cara deve estar me roubando porque pra ele fazer festa maior do que eu aí ele mandou matar o outro cara então se a luz do comandante do major é maior e se tu é só uma velinha fique só com a tua vela por enquanto quando chegar a vez de tu seres sol aí tu vai ser sol cada um tem um momento na sua vida tem um momento que eu vou ser diácono tem um momento que eu sou auxiliar eu não vou entrar nessa parte que o pastor Josué disse que vai falar isso agora quem dá autoridade para eles é o o Estado assim como o Estado dá autoridade pra ninguém mexer olha pra cá Colossenses 3 2 e 3 a nossa vida está escondida com Cristo em Deus o pastor que está lá no campo de trabalho tem uma convenção que envia ele pra lá mas essa convenção que envia também são homens escolhidos por Deus e esse pastor que está lá a trindade eterna Pai Santo Deus Jesus Cristo Espírito Santo a trindade eterna é quem protege o pastor e dá vitória para a glória de Deus amém obrigado pastores mas vamos analisar uma coisa vamos analisar uma coisa o marido vamos falar de autoridade o marido dentro de casa tem autoridade ou não tem? ele tem o marido tem autoridade mas eu pergunto o marido tem submissão? é a minha temática autoridade e submissão o marido tem autoridade? e o marido tem submissão? onde é que ele tem submissão? porque quando a gente legala Efésios 5.22 quem é que tem submissão? é a mulher olha aqui a mulher seja o que? submissa a quem? ao marido a mulher é sempre mais tendente a não ser submissa a não ser submissa mas só que tem um problema por que que a mulher tem que ser submissa ao marido se ele é autoridade? qual é a causa da submissão dela? qual é pastores? lá no 24 responde mas eu vou fazer aqui a pergunta melhor para os senhores qual é a causa da submissão da igreja para com Cristo? Cristo tem autoridade é a cabeça ele é o maior mas por que que nós nos submetemos a Cristo? a resposta está aí no 24 de Efésios 5 por que que uma mulher submissa ao marido? olha para cá isso não é autoridade um despostão um tirano tu me respeita que aqui dentro dessa casa quem manda sou eu fala baixo senão eu quebro tua boca irresponsável tu me respeita bicha ruim que eu sou o pastor eu pergunto aqui aos senhores essa mulher que é casada com esse pastor ela vê nele autoridade ou autoritarismo? e aonde é que está a causa da submissão dessa mulher ao marido dela? ah? ah! onde é pastor? amor diga de novo amor no amor olha para cá Paulo diz mulheres sejam submissas aos vossos mas ela só vai ser submissa porque é o marido dela cuida dela ampara ela ajeita ela faz mimo para ela faz carinho para ela dá o sustento dela então não existe submissão a força dentro do do lado eclesiástico então a primeira coisa que eu quero dizer é isso aqui toda toda autoridade toda autoridade está sujeita a submissão Romanos 13 primeiro toda autoridade é constituída por por Deus se você não quer viver debaixo de autoridade saia de todo o sistema da terra quando você se inscreve na OAB lá tem o chefe da OAB quando faz um concurso para juiz tem um juiz que manda quando faz um concurso para soldado tem um superior quando vai andar na rua tem um guarda de trânsito tem um sinal não tem ninguém que não viva debaixo de submissão só tem um que não vive debaixo de autoridade quem é? só Deus Ele é o dono de tudo agora nós vivemos e o apóstolo São Paulo diz assim 1 Coríntios 11 primeiramente Deus Cristo o homem e a mulher a mulher está lá no último primeiro Deus segundo Cristo terceiro o homem e em quarto lugar a mulher agora quando chega no homem e na mulher aí Paulo diz assim mas o homem não é sem a mulher e a mulher não é sem o sem o homem então olhe para cá não existe ninguém que viva sem autoridade a pior coisa é um pastor sem autoridade tanto sem autoridade para mandar como sem autoridade para ser enviado para um campo outra coisa que eu quero destacar aqui é que autoridade ela é passada de uma pessoa para outra dentro de um sistema vamos dizer essa palavra junto aqui comigo sistema aqui tem um sistema? esses senhores que estão aqui nessa mesa tem um sistema? tem para chegar nessa presidência tem um sistema ou não tem? então não quebre o sistema não se tudo tem alguma coisa contra o sistema tente ajeitar o sistema mas não tente quebrar o sistema porque esse sistema foi que te legalizou você não vê advogado andar falando mal da OAB porque que ele não anda falando mal da OAB porque a OAB é o órgão que legaliza ele se os próprios senhores são legalizados por esta convenção e amanhã fala mal dela o que que você está dizendo para os outros lá fora? que tanto ela não presta como o senhor não presta agora tudo tem um sistema a política tem um sistema ou não tem? a medicina tem um sistema ou não tem? na igreja católica para ser o papa tem um sistema ou não tem? me diga um lugar que não tenha sistema pastor Aziel e se o sistema tiver com defeito tiver falido se o sistema tiver ruim olha para cá os judeus não gostavam de Cristo mas ele sabia que os judeus foram estabelecidos por Deus quando você lê Lucas 4 eles não gostavam de Jesus mas a Bíblia diz e todos os sábados Jesus Jesus ia para a sinagoga ora como é que eles não gostavam de Jesus e Jesus ia para a sinagoga? quem tem que ajeitar o sistema sou eu é você se tiver uma coisa errada vamos consertar tem um médico bandido tem um médico safado mas a maioria dos médicos prestam não é por causa de um que eu vou dizer que a medicina não presta tem um pastor que macula o nome da igreja da Bíblia mas eu não vou culpar todo um colegiado por causa de um e aqui tem uma diferença esse sistema nós estamos sempre orando e pedindo a direção de Deus para que ele entre com a intervenção divina então nós temos que atentar para isso tem uns que ficam eu não gosto desse sistema só quem bota é o fulano só quem entra é o fulano é o sistema agora não existe pessoas independentes sem autoridade eu não vou para a igreja porque lá tem um pastor manda em mim mas tu vai para a empresa tem um patrão que te governa a equipe de venda tem um chefe que manda tu vender e bater a meta tu vai passar no sinal de trânsito tem um sinal de trânsito que vai te dar autoridade ninguém vive independente todos nós vivemos debaixo de autor e autoridade então o texto que nós lemos mostra que o centurião disse autoridade gera submissão e submissão gera autoridade e essa autoridade é passada de uma pessoa para outra isso é chamado de rito tem um rito que legaliza essa questão mas vamos lá se vocês analisarem meus irmãos quando você pega o capítulo 8 o primeiro caso começa com o leproso o texto aqui ele é conectado o primeiro caso é com o leproso o leproso era judeu porque o leproso que Jesus vai curar ele vai apresentar a oferta perante o sumo sacerdote então veja que Jesus vai curar o leproso a lepra Jesus tem autoridade sobre ela ele cura o leproso mas o centurião não era judeu e ele não pede a cura para si a cura vai ser a distância porque que Jesus ficou maravilhado a palavra lá é talmazo talmazo maravilhado Jesus só fica maravilhado duas vezes na bíblia uma por causa da fé desse gentil e a segunda é que ele fica maravilhado no sentido de suspenso com a incredulidade dos judeus os judeus tinham a lei tinham a promessa tinham a torá tinha os oráculos mas os judeus queridos eles não tinham uma fé brilhante esse centurião como foi que essa fé em Jesus brilhou dessa forma ouçam bem isso isso aqui é muito maravilhoso como é que um gentil vai ter uma fé mais do que os judeus e esse gentil não tinha a torá não tinha a lei não tinha os oráculos não tinha as profecias não tinha a promessa mas por que que Jesus olha para ele e diz nem mesmo em Israel achei tanta fé como nele o que que me liga com Cristo o que que faz eu ter uma fé brilhante para com Cristo as vezes tem obreiro que ele já fez um curso de doutorado em teologia mas ele é fraco de Deus e de comunhão com Deus as vezes tem obreiro que ele sabe até citar a Bíblia mas ele é fraco de comunhão com Deus o que nos liga a Cristo não é apenas o conteúdo teológico não é apenas o conhecimento é o desejo de conhecer Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas o centurião ele teve um olhar penetrante da fé ele não viu em Jesus um judeu ele não viu em Jesus um homem comum ele não viu em Jesus um ser humano ele diz manda uma palavra e o meu criado charará aleluia pastores os senhores ainda quando estão meditando na Bíblia ainda choram quando leem a Bíblia os senhores quando estão ainda de madrugada falando com Deus eu não estou falando de tirar campanha de oração eu estou falando de vida regular porque Lutero dizia que quem não tira pelo menos uma hora de oração por dia está falido John Wesley tirava três horas tinha obreiros que tiravam cinco horas de oração por dia esse centurião quando ele vai atrás de Jesus ele não vai atrás de um político ele não vai atrás de um gaiato ele não vai atrás de um ator ele não vai atrás de um homem qualquer ele sabia que estava falando com Jesus Cristo autoridade do universo e olha o que ele diz não precisa ir lá em casa tem muitos homens que Jesus foi na casa Jesus foi na casa de Isaac Lucas 19 Jesus foi na casa do centurião Lucas 7 mas esse homem aqui não quis que Jesus fosse na casa dele não precisa ir lá em casa daqui mesmo manda uma palavra quem acredita nisso pega a tua bíblia levante ela em nome de Jesus e diga manda uma palavra uma palavra uma palavra uma palavra uma palavra aleluia aleluia pastores Maiperma diz uma coisa interessante ele diz que você recebe de Jesus aquilo que Jesus dá mas tem que ter uma forma de você receber tem pastor que conhece a bíblia tem pastor que prega bem mas aquilo ali fica como se ele nadasse só em águas rasas olha esse centurião ele abre a boca e diz manda só uma palavra ele estava dizendo se eu que sou uma autoridade debaixo de autoridade e qualquer um faz o que eu mando diz sem soldado faz o que eu mando imagina o senhor que é o filho de Deus o dono do céu da terra mandam a palavra Jesus maravilhou já pensou se Jesus olhar lá do céu para essa convenção aqui agora e nós estamos falando no nome dele ele está dizendo tem ali o pastor João eu fico maravilhado com ele tem o Francisco eu fico maravilhado tem o Pedro eu fico maravilhado eita que eu gosto da crença do João porque Deus faz isso três homens que Deus apresenta na Bíblia como padrão e um que ele diz para o diabo vem cá satanás tu já viu meu servo Jó só que esse centurião bateu em todo mundo Jesus disse eu nunca vi por quê porque ele não tinha torá ele não tinha promessa ele era um gentil ele não era ligado a Israel ele estava estranho a comunidade de Israel mas de longe ele olhava para Jesus e dizia aquele é maravilhoso aquele é o filho de Deus aquele é quem tem todo o poder nos céus e na terra ele é o filho eterno de Deus muito bem Jesus olha e vê uma fé com bom senso diga isso fé com bom senso olha pra cá fé fé com bom senso se você pegar Mateus 6 Jesus disse assim que o pai cuida dos lírios cuida do campo cuida das aves fé com bom senso Lucas 14 se tu quer aceitar senta primeiro e vê se o exército que vem contra ti não é maior do que o teu a fé de um pastor tem que ser uma fé boa uma fé sincera mas não uma fé doida porque tem pastor que tem fé doida e essa fé doida pode acabar com o ministério dele as vezes ele tem uma fé doida e diz vou destruir aqui esse templo e vou construir outro mas aí ele tem que calcular primeiro porque a fé ela também envolve o bom senso porque tem deles que saem do lugar devendo todos os comerciantes da cidade porque ele não pode pagar o tempo que ele começou a fazer então esse negócio de tu ter uma fé doida muito cuidado a gente as vezes na emoção está pregando aqui aí a gente diz cada coisa é assim ou não é tem um irmão que estava pregando aí o irmão pregando e aí disse eu nesse momento eu quero dizer que eu estou cheio da língua caturiana e ele pregou 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 quando terminou o irmão disse irmão o que é língua caturiana ele disse eu não disse isso o irmão disse eu ouvi ele disse eu não disse ele está aqui gravado aí ele disse irmão quando a gente está pregando o Espírito Santo bota cada bobagem na boca da gente que eu não sou responsável olha não existe essa gente não existe essa o Espírito Santo ele não te dá loucura o Espírito Santo te dá discernimento amém quem acredita assim diga glória a Deus ele te dá o que discernir Jesus disse nunca nem em Israel eu achei tanta fé como neste fé de bom senso mas sabe porque Jesus admirou porque ele não tinha ligação com Israel ele era um gentil e a outra coisa é porque ele foi buscar uma ajuda para o criado dele agora olha o mais pesado aqui nesse texto que eu não vou entrar na teologia da aliança mas olha o mais pesado Jesus olha para aquele gentil e pega a fé dele como modelo e começa aqui a primeira mensagem missionária do novo testamento ele diz muitos virão de onde? do oriente do ocidente e assentação com os primeiros que Deus fez a promessa abraão isaac e jacó sabe o que Jesus estava dizendo para estar ligado com o pai não precisa ser judeu para estar ligado com o pai não precisa ser americano para estar ligado com o pai precisa ter fé em Jesus Cristo nós vamos sentar lá na mesa com ele e aí vem o mais pesado eu vou tirar vocês e vou colocar outro no lugar de vocês é claro que nós não somos presbiterianos que eles acreditam que não tem mais essa questão de Israel nós que na verdade seguimos essa visão é do dispensacionalismo com Nelson Darby é com Charles Hay entre outros que não é antibíblico não vou entrar nesse detalhe mas olhe para cá Romanos 9 a 11 Deus não rejeitou Israel só que Deus tirou a vez de Israel Mateus 21 43 eu vou tirar vocês de cena e vou colocar um melhor do que vocês muito cuidado valorize o ministério que Deus te dá valorize valorize a obra que Deus te dá porque o Senhor pode remover você e colocar outro melhor do que você quem falou isso não foi o pastor Azeel foi Jesus quem falou isso foi Jesus então a primeira coisa que nós podemos observar aqui é que o Senhor Jesus disse que viria gente do mundo todo pela fé nele para ter direito às promessas celestiais Efésios 2 21 22 fala isso e eu quero finalizar minha fala nesta tarde rapidamente o pastor me diga aí para mim não passar no meu horário que eu vou ter que viajar daqui a pouco rapidamente eu quero pautar só dizer uma coisa aprenda a viver em submissão primeiro porque ninguém faz a obra sozinho tire da sua mente Eclesiastes 4 9 é melhor serem dois do que um vocês sabiam Snorkel escreveu um livro dizendo que o homem só chegou até aqui por causa da família Karl Marx que tenta bater contra a família e tenta acabar porque se eles acabarem com a família acaba com o Estado deixa eu dizer uma coisa aqui interessante ninguém chega aqui sozinho só chega se tiver um com o outro até para enviar os discípulos está lá em Mateus 10 Jesus enviava quanto? só de um por um? era de como? de dois em? de dois em dois então em primeiro lugar só pode trabalhar um mais um quem tem submissão quem não é submisso não vai conviver dizem que o instrumento mais difícil de tocar é o segundo violino não é o primeiro é o segundo para tirar o som do segundo para botar com o primeiro é difícil mas tem que ter os dois então cada pastor tem que ter aqui isso na sua mente eu não trabalho sozinho tem que ter equipe na igreja tem crente bom tem crente sal mas tem auxiliar ruim e eu sempre digo que esse ruim é um cãozinho que Deus bota só para não deixar a gente dormir porque as vezes tu quer só viver pescando na tranquilidade aí tem que ter um cãozinho de ver enquanto cortando a gente para a gente não dormir naquele livro Arte da Guerra Sun Tissum ele diz quando o teu reino estiver em paz vá pelo menos passar em ar vá caçar porque tu vai analisando as estradas e quando vier um rei mais poderoso do que tu para tu fugir tu sabe por onde é que tu anda mas se tu ficar só deitado tu te acaba as vezes o irmão chega lá em casa pastor Zéu está aí nunca o irmão pergunta pastor está deitado ele só diz assim pastor está deitado parece que eles têm uma ideia que a gente só vive dormindo é assim ou não é? pastor está deitado porque que ele não pergunta o pastor está orando não é assim pastor está lendo a Bíblia não só pergunta o pastor está deitado olha para cá ninguém faz a obra sozinho ninguém faz a obra sozinho nós só chegamos até aqui porque cada um deu a mão e nós nos unimos e somos uma equipe da fé para abalar o reino das trevas agora para fazer a obra nós temos que ter o que? um com o outro temos que ter o que? subir-me aí eu tenho que ceder é aqui que entra a importância porque o centurião meus pastores olhem bem o centurião tinha autoridade mas parece que ele não tinha autor e porque a autoridade não está no grito que você dá na fala a autoridade está no bem que você faz no caráter que você tem e na ajuda que você dá para os outros teve um pastor aqui numa cidade que ele o pai adoeceu e mandaram chamar o pastor ele não foi estava perto de morrer mandaram chamar o pastor e ele disse que estava ocupado e aí quando foi no dia que o irmão morreu o pastor chegou para fazer o ato fúnebre e os irmãos disseram pastor nós não queremos que o senhor faça o ato fúnebre do papai o senhor não respeitou a pessoa do papai até Lázaro quando morreu as irmãs mandaram chamar Jesus está lá em João 11 e Jesus fez o que? Jesus foi vocês sabem tem uma coisa que nunca ninguém vai tirar de um crente aquela irmãzinha que entra na secretaria com temor de Deus que não sabe o que é teologia que não sabe o que é dízimo ela entra lá porque um dia ela recebia visita de um pastor oração de um pastor e cuidado de um pastor o que mais nos liga com os nossos membros é o nosso amor para com eles a juventude pode ficar bonita com parede preta com som e com gente pulando mas tem uma coisa que ninguém consegue roubar de um pastor o amor que ele manifesta para com as ovelhas pode ele não pregar bem pode ele não ter uma linda mensagem mas se ele está ali presente no ato fúnebre desde o momento que morre desde o momento que está doente até a hora que bota lá no buraco a família olha e vai dizer nosso pastor é um homem de Deus é um homem cuidar e o que foi que Jesus disse lá em João 21,17 para Pedro tu me amas então faça o que não se pode apacentar rebanho se não se amar as ovelhas de Cristo Jesus então tem que ter isso aí segundo nós podemos analisar espírito de submissão Jesus enviou de dupla se eu não consigo conviver com meu irmão aqui como é que eu vou conseguir conviver com os demais eu disse agora porque o povo não gostava de Jesus na sinagoga mas ele ia para a sinagoga quando eu sei que o irmão mais fala de mim aí é que eu vou lá onde ele pastor meu querido tudo bem tudo bem pastor Zé como é que está tudo bem como é que está a família tudo bem aí eu fico lá amém meu irmão estou orando por você viu e eu sei que ele não gosta de mim nem um pingo é né pastor estou orando Deus te abençoe pronto um dia eu entrou lá agora para falar comigo pastor quando o senhor passava ali eu disse negro do diabo negro do inferno negro do cão negro da peste eu disse irmão tanta coisa contra mim ele disse pois é pastor mas eu quero lhe pedir perdão eu disse não está perdoado é assim pastor irmão agora quem é doente é a pessoa não sou eu eu não vou me dar com ela eu tenho que aprender a conviver se tu tem um auxiliar que tu está lá dirigindo ele faz cara ruim para ti fique de frente sorria para ele não fique com medo dele não e nem tente adular porque quanto mais tu adula mais ele sabe que tu está com medo dele olhe para ele e diga meu irmão como é que está tudo bem vamos em frente vamos seguir é assim que a obra vai o Paulo não era do nível do Pedro o Pedro não era do nível de Paulo mas os dois eram afinados nunca houve desajuste entre Paulo e Apolo a igreja de Corinto fez aqui pode ter o doutor pode ter o mestre pode ter o profeta pode ter quem quiser mas nós temos que estar como atos 13 todos orando juntos e o Espírito Santo falando no meio da igreja sabe qual é o nosso mal hoje nosso mal é porque se eu sou doutor aí eu já começo desfazendo o irmão ali pregou mas veja bem essa perícope que ele abordou aqui dentro dessa regra hermenêutica ela não está dentro dos pontos conclusivos da sistemática homileticana faça isso não faça isso não eu li de um dos maiores exegetas do mundo perguntaram para ele qual o melhor sermão aí começaram a dizer é o temático é o tópico é o textual aí um levantou e disse melhor sermão é o expositivo aí perguntaram para ele diga aí doutor ele disse o melhor sermão é aquele que o povo te escuta e recebe a palavra porque as vezes tu fala todo organizadão bonito e o povo nem é assim ou não é tem dia irmão que a gente prepara a mensagem e eu li agora de um autor que ele diz que 50% é o auditório se vocês não estiverem dispostos para ouvir eu posso preparar a mensagem mais bonita do mundo e vocês não vão dar nem as horas para ela porque Paulo ele era criticado até de retórica e Moisés olha para cá Moisés não sabia falar bem como Arão olha para cá Moisés não sabia falar bem como Arão Deus disse e o Moisés disse o próprio Deus disse o teu irmão é eloquente agora me mostra qual um sermão de Arão na Bíblia não tem e o Pentateuco todinho foi só Moisés sem saber falar bem imagina se ele não soubesse se ele soubesse é assim eu antigamente eu pregava eu quando naquela época eu fazendo muito curso e aí eu toda hora eu estava queridos irmãos dentro dessa pneumatologia soteriana aí pronto lá aí um irmãozinho eu fui comer um bode na casa dele aí ele disse pastor Zé eu gosto muito do seu pai pregando mais do que você você tem curso você tem um bocado de coisa mas o senhor mexe com tanta gia que eu não sei o que é olha o senhor fala um negócio de pneu o que é isso ali pastor Zé o pneu pneumatologia é pneu eu disse é não irmão é a doutrina do Espírito Santo e por que o senhor não fala a doutrina do Espírito Santo aí eu disse rapaz eu não vou discutir com esse irmão eu disse irmão o senhor está certo aí desde esse tempo eu parei eu li foi um dicionário todinho o dicionário de Aurélio aquele pequenininho cada palavra minha dez era difícil aí tinha irmãzinha que saiu um dia eu saí de uma festa e eram dois pregadores eu e um outro pastor só que o outro pastor não tinha muita coisa não mas ele pegava o textuzinho dele aqui fazia uma munganga e aí os crentes se soltavam e eu entrava rasgando no dicionário na filosofia aí eu vi quando terminou o culto eu ia saindo e uma irmãzinha saiu na frente aí uma perguntou para a outra tu gostou do culto eu disse gostei demais eita e aí dos pregadores ela disse aquele neguinho não que ele só mexe com um negócio que eu não entendo agora aquele outro eita rapaz é só graça aí eu fui tirando isso de mão é por isso que eu deixei eu se eu estou em uma academia eu falo se eu estou agora aqui não é assim eu falo é desse jeito aí porque é é é você estudia entende é assim ou não é agora se eu estou em um curso teológico se eu estou em um debate é outra coisa aí observem bem que o melhor sermão é aquele que o povo escuta Arão não teve nada e falava bem e o Arão vocês podem observar que ele foi quem ajudou a construir o miserro de ouro e o Moisés nunca deixou de ser fiel números 12 e 7 Moisés é fiel em toda a minha casa pode ter o Arão pode ter a Miriam mas se tu fores um obreiro fiel Deus vai estar contigo quem crê nisso pastor só quem crê diga a glória a Deus então se Deus te botou naquela igreja não tenha medo de ninguém não Deus disse para Ezequiel lá no capítulo 2 eu vou te botar no meio de gente que só tem cara ruim só cara de pistoleiro mas tu vai para lá que eles ouçam ou deixem de ouvir vão saber que passou um profeta no meio deles eita glória e aí eu quero falar sobre a submissão do pastor para finalizar do pastor auxiliar eu coloquei aqui do pastor auxiliar e do pastor presidente quando é que o pastor auxiliar gosta do pastor presidente e quando esse pastor auxiliar não se torna covarde porque tem uns que se tornam covarde com a gente a gente faz tudo por ele eu disse hoje pela manhã que eu já apresentei mais de 100 obreiros e um dia desse eu disse que não ia apresentar mais eu falei isso para o colegiado porque muda com a gente muda, não respeita já passa por cima a gente apresenta um menino hoje amanhã ele já quer questionar a gente aí eu fiquei triste vem não a gente chama eu digo lá para o meu presidente presidente olha eu convido os obreiros tudinho ainda dou ônibus de graça para cada para cada pastor ir quando é para ser apresentado leva o menino leva o cachorro leva a sogra leva a tia é assim ou não é e tira a foto todo mundo é uma fotaiada doida e depois a gente não encontra a sogra nem que mate e nem a mulher é meus pastores é um negócio difícil eu vou dizer uma coisa para vocês aqui pastor auxiliar e o presidente pastor presidente é o chefe é o homem escolhido pastor Josué vai falar mas quanto mais ele é brando quanto mais ele é carinhoso quanto mais ele é amoroso o pastor auxiliar vai confiar nele quando ele olha para esse pastor auxiliar sem objeto sem ser mercadoria sem ser um empregado seu tratando bem o seu auxiliar remunerando o bem quando pode porque é bom remunerar bem o seu pastor auxiliar é bom remunerar bem lá os nossos pastores todos nós pagamos o INSS de cada um eu sei que cada igreja é uma realidade mas eu pago de tudinho não é como o Saúl porque Saúl ele diz assim eu dou terra para vocês eu dou tudo e vocês não defende a mim só defende Davi não adianta conquistar gente ruim com presente que tu vai se afundar ainda mais não adule auxiliar ruim tentando conquistar com presente faça isso com uma liderança transparente e que todos vejam que é uma coisa séria pronto se puder ajudar se puder aumentar se puder tratar mas deixe o teu pastor auxiliar olhar para o presidente e ver no presidente a graça de Deus e ver no presidente a presença do Espírito Santo e ver no presidente a comunhão com o Espírito Santo isso é maravilhoso e o pastor auxiliar trate bem o seu pastor presidente respeite o seu pastor presidente cuide do seu pastor presidente esteja ao lado do seu pastor presidente fique com ele até a última hora nunca seja um covarde nunca traia ele porque as vezes a igreja todinha se levanta contra o pastor aí o outro quer assumir o lugar do pastor e fica contra o presidente faça isso não pastor eu estou contigo eu estou com o senhor até terminar tudo e se isso acontecer nesse relacionamento deite água na mão do Elias até a hora que o Elias foi embora não queira a capa do Elias enquanto ele não subir e jogar ela porque coisa tomada não presta é bom você ou o senhor chegar numa posição estão dizendo Deus me colocou aqui Deus me trouxe até aqui quem crê que Deus pode colocar? Deus pode faça o seu trabalho tranquilo faça o seu trabalho com humildade e busque esse relacionamento aqui não tem super estar aqui não tem estrela aqui todos nós estamos fazendo o trabalho do Senhor Jesus amém? Pai Santo Pai querido nós te agradecemos pela tua palavra eu quero te pedir agora que o espírito de temor de submissão esteja cada vez mais em cada pastor aqui presente abençoando essa mesa diretora com o seu presidente Senhor Deus e que esta convenção de homens mas de homens santos de homens mas de homens escolhidos não é uma assembleia qualquer é um ajuntamento para glorificar o teu nome para pensar no melhor para a tua obra e para o teu trabalho continua abençoando os teus filhos continua abençoando os teus servos continua abençoando esta convenção em nome de Jesus amém diga comigo somos todos assim bem ajustados totalmente ligados unidos vivendo em amor o mar vivendo o que? promisso o grande amor de Cristo expressando a glória do Senhor uma família sem qualquer falsidade vivendo a verdade eu preciso de ti querido irmão eu sei que aqui só é pastor mas são pastor crente vira para o pastor que está ao teu lado e aperte a mão dele e cante essa frase com ele pegue a mão desse pastor aí na autoridade de Deus e diga assim eu preciso eu preciso de ti querido irmão precioso és para mim querido irmão que Deus abençoe fiquem na paz pastores você quer divulgar o seu evento sua igreja com um vídeo como esse? vem aí vem aí Pentecostes 2023 no Ministério Acolheita Internacional com o tema não deixe a chama se apagar levante-se e prepare-se um noivo um noivo velho preletores pastor Diego de Oliveira então acesse agora águiaproduções.com e vem ser águia vice-versa Legenda Adriana Zanotto